Os sismos seguem causando estragos em diversas partes do mundo. Depois de que é o dia de Ayer se registrará um sismo de intensidade leve em la Ciudad de México y la madrugada del sábado uno intenso en Jalisco, ahora espero que en se encuentra en alerta. Um sismo de 3,8 de magnitude en la escala de Richter se registró esta tarde en la provincia de Canete, según informó el Instituto Geofísico del Peru, IGP. É o movimento telúrico ocurriu ao rededor de las 16 horas e 1 minuto horas, Y Sul-epicentro se localizou a 30 km ao suroeste do distrito de Tchucá, com luna profundida de 46 km. Fecha Y hora local, 1º de julho de 2018 1,6 horas 1 minuto e 51 segundos magnitude, 3,8 profundida de 46 km, menos 12,70 km longitude, menos 76,94 km intensidade. E I Tchucá referencia, 30 km ao suro de Tchucá, Canete, Limã Mapa, https2.com.co.mc3fzwbk37, sismosperuigp, arroba Sismos Peru. IGP Julai 1, 2018 O IGP também em precesó que é o temblor foi sentido com 1 na intensidade de I I grados em Tchucá. As autoridades de defesa civil no RIM reportado danos personales e materiais à causa do sismo, sem embargo se mantêm em alerta ante posibles réplicas. Como medida preventiva cerraram os puertos ante la presencia de fuertes oleares. Andina, Juli 1, 2018 com informação de Andina Y Twitter. Animate a comentar, queremos saber tua opinião, comentários Powered by Facebook e Comments. Agradecimentos Powered by Facebook e Comments.